Foi bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra que vai embora Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir Não é possível, só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar